e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Silvio Drevec para que nos auxilie nesta manhã maravilhosa, fazendo a leitura da ata da sessão anterior. Obrigado, senhor presidente. Ata da trigésima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de abril de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, às 14 horas do dia 28 de abril de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Fabiano da Luz para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu por aprovada expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Coronel Mocelin, Fabiano da Luz, Sargento Lima, Ivan Nats, Kennedy Nunes, Silvio Drevec e senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neldi Sareta, Partido dos Trabalhadores, Fernando Krelink e Valdir Cobalquini, bloco MDB Novo, José Milton Schaeffer, bloco progressista PSB, Maurício Machado, bloco PSLPL. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei complementar 0020-2020 e aos projetos de lei 275 e 360-2019. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 291, 503-2019, 231 e 233-2020. As mensagens de vetos números 447, 489, 513 e 549-2020 deixaram de ser apreciadas. Foram aprovados em turno único os projetos de lei número 0030-2019, com emenda substitutiva global e subemenda aditiva. 267-2019, com emenda substitutiva global e 0108-2020, com emenda substitutiva global. Foram aprovados os pedidos de informações 296 a 299-2021. As moções 279 a 284 de 2021 e o requerimento 657 de 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 636 a 641, e 643 a 656 e 658 de 2021. E comunicou que encaminhará os destinatários as indicações números 905 a 931 de 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, senhor presidente, Antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio. Dou por aprovar a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos, tendo em vista não haver inscrições em breves comunicações. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco PSD-PSC, tempo de 9 minutos. O próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, tempo de 6 minutos. O próximo horário pertence ao bloco MDB e Partido Novo, tempo de 15 minutos. O próximo horário pertence ao bloco PSL-PL, pelo tempo de 15 minutos. Sem oradores escritos, presidente. Ok, líder. O próximo horário pertence ao bloco PDT-PSDB e Republicanos, tempo de 7 minutos e 30 segundos. O próximo horário pertence ao bloco PP-PSB, tempo de 7 minutos e 30 segundos. No fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão o seu encaminhamento conforme determina o regimento interno. Projeto de lei 42.0 de 2021, autoria deputada Ana Campagnolo, proclama Santa Catarina de Alexandria como padroeira do Estado de Santa Catarina. Votação da redação final do projeto de lei 30.7 de 2019, autoria deputada Paulinha, institui no âmbito estadual o programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Votação da redação final do projeto de lei 108.1 de 2020, autoria deputada Ulisses Gabriel, altera a lei 16.383 de 2014 para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular. oriundo de roubo, furto ou apropriação indébita. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 267.4 de 2019, autoria deputada Kendi Nunes, institui o dia da conscientização contra a prática do aborto no Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação, pedido de informação 300, autor deputado Kendi Nunes, solicitando ao secretário do Estado da administração prisional e sócio-educativa informações acerca das unidades prisionais e policiais penais do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 301, autoria deputada doutor Vicente Caro Prezo, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca da fila do SUS para cirurgias eletivas no Estado e quantitativo de anestésicos gerais utilizados mensalmente no tratamento da Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 302, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário do Estado da administração prisional e sócio-educativa informações acerca de contratos de servidores temporários do Sistema Penitenciário e Sócio-Educativo do Estado, em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Esse pedido tem um objetivo muito claro mesmo. A gente está recebendo noticiamento de renovação de contratos. E dentro da mesma equipe, alguns dos agentes estão respondendo a processos administrativos disciplinares, já foram também julgados por esses processos administrativos disciplinares, responderam por isso, e outros não. E, muitas vezes, aquele agente que não respondeu nenhum tipo de procedimento administrativo que tenha uma boa conduta, não está sendo chamado para a renovação do contrato. E outros que tiveram uma conduta ali muito diferente daquela que se espera de um agente prisional, continuam se perpetuando através da renovação do contrato. Então, é somente para poder deixar bem claro mesmo o porquê desse pedido de informação, porque muitas pessoas estão querendo essa resposta pelo Estado. Muitos agentes vão ser renovados, contratos, inclusive, nesse mesmo corrente agora. Obrigado. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedindo de informação 303, autor, deputado Kennedy Nunes, solicitando à Secretaria do Estado da Segurança Pública informações acerca do quadro funcional de psicólogos e assistentes sociais da Polícia Militar, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedindo de informação 304, autor, deputada Paulinha, solicitando ao Secretário do Estado informações acerca do decreto que será editado a fim de atender o disposto no artigo 7.1 da Lei Complementar 402, 2008, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moções, moção 285, autoria do deputado Mauro de Nadal, apelando aos deputados federais do Fórum Parlamentar Catarinense, ao deputado Zé Silva e ao deputado Bosco Saraiva, pela inclusão da emenda aditiva ao PL 2633, 2020, com o objetivo de acrescentar o artigo 20B à Lei nº 11.952, de 2009, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 286, autoria do deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o professor Paulo César Locke Silveira, da Unesc, pelo primeiro lugar no Prêmio Inovação Catarinense, categoria Agente da Inovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 287, autoria do deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando a superintendência do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária de Santa Catarina, pela entrega de título de domínio para 53 famílias do município de Vidal Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 288, autoria do deputado Dona Campagnolo, cumprimentando a senhora Juliana Benchaia Reites de Moraes Gomes Charrão, pela importante contribuição na área da cultura, ao levar por meio do seu empreendedorismo conhecimento literário de alta qualidade ao povo catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 289, autoria do deputado Rodrigo Minoto, manifestando aplausos a Betas Sistemas, pelo terceiro lugar no prêmio Inovação Catarinense, categoria Empresa Inovadora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 290, autoria do deputado Rodrigo Minoto, manifestando apelo ao presidente do Senado Federal pela recomposição imediata do orçamento da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, fundação do Ministério da Educação e consolidação da pós-graduação, estrictos censos em todos os estados da federação, com o objetivo de garantir a recomposição orçamentária aos patamares do ano de 2015, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 291, autoria do deputado Kennedy Nunes, cumprimentando a empresa Teixeira Teste e o indústria e comércio de tecidos e sacarias limitada pela conquista da certificação de ISO 9001-2015, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 292, autoria da deputada Paulinha, manifestando apelo ao presidente da Anatel pela revisão da lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Fabiano Dalluz. Senhor presidente, Mauro de Nadal, a todos os deputados que estão nos acompanhando, só aproveitar para fazer o registro dos vereadores de Pinhalzinho, que hoje nos dão a honra da visita aqui conosco, a vereadora França e o Remy, que é o presidente da Câmara, do seu partido, inclusive, não é, presidente? O Juliano também, que é do seu partido, que estão aqui, mais assessora Vânia, agradecer a eles por estarem conosco. Obrigado, presidente. Sejam bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Aprovado por unanimidade. Moção 293, autor, deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplausos à Associação Beneficiente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, SATIC. Pelo segundo lugar no Prêmio Inovação Catarinense, categoria ICT Inovadora. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 294, autoria, deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplausos ao professor Cláudio Alcides Jacoschi, da UNO Chapecó, pelo terceiro lugar no Prêmio Inovação Catarinense, categoria Agente da Inovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 295, autoria, deputado maior de Nadal, cumprimentando a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de Santa Catarina pela passagem do aniversário de 60 anos de sua instituição. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos? Requerimento 665, autor deputado da Paulinha, solicitando ao presidente Selesc, informações acerca do aumento da inadimplência em decorrência do não parcelamento dos pagamentos da participação financeira do consumidor em obras executadas pela Selesc, distribuição S.A. em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 666, autor deputado da Paulinha, solicitando ao presidente Selesc, informações acerca de quantos pedidos de parcelamento foram indeferidos em razão da resolução da diretoria de distribuição, número 59, 2020. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 667, autoria deputada Paulinha, solicitando ao presidente Selesc, informações acerca da previsão do retorno do parcelamento sobre o pagamento da participação financeira do consumidor em obras executadas por esta entidade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 668, autoria deputada Paulinha, solicitando ao presidente Selesc, informações acerca do lucro real da Selesc, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 669, autoria deputada Paulinha, solicitando ao presidente Selesc, informações acerca da normativa interna referente à forma de pagamento da participação financeira do consumidor em obras executadas pela referida entidade. em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 659 a 664. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 932 a 948. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Na sessão de hoje, não temos oradores inscritos em explicações pessoais, mas antes ouço o deputado Ismael de Santos. Rapidamente, uma explicação pessoal, senhor presidente. Apenas registrar aqui o nosso voto e eu diria a nossa nota de repúdio à questão orçamentária do governo federal. Acompanhamos essa semana com muita tristeza, saber que foi cortado em 50% no orçamento federal aos recursos que já eram migalhas para as rodovias federais de Santa Catarina. Forçado em 270 milhões o investimento para este ano, agora foi cortado em 50%. Lembrando, Santa Catarina é praticamente o sexto, sétimo estado que mais manda atributos, recursos para Brasília e estamos aí em 20º lugar no retorno. Isso significa 70 bilhões, 70 bilhões que Santa Catarina manda todos os anos para Brasília e infelizmente retorna menos que 10% disso. E agora ficamos sabendo que todas as nossas rodovias federais estão necessitadas desse recurso têm esse corte de 50%. Eu falo aí da BR-470, da BR-280, da BR-282, da BR-163, enfim, que ficarão prejudicadas com esse corte. Faço um apelo inclusive à bancada federal, aos 16 deputados federais, aos nossos três senadores, para que possam pressionar em rever essa questão orçamentária. não é possível nós de forma passiva concordarmos com um corte tão expressivo de 50% já tão apequenado que viria para Santa Catarina. É isso, regista, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Palavra do deputado Padre Pedro Valdezera. Eu não sei, eu consegui acessar neste momento a sessão, já registrei a minha presença, se existe a possibilidade, por exemplo, de alguma manifestação neste momento em explicações pessoais. Na verdade, deputado, não poderia, mas como o senhor é muito amigo do presidente, eu vou lhe conceder dez minutos em explicações pessoais, com a palavra do deputado Padre Pedro Valdezera. Obrigado, deputado presidente Mauro de Nadal. mas rapidamente fazer algumas ponderações, porque nós no próximo dia primeiro de maio, sábado, nós lembramos o dia do trabalhador, da trabalhadora a nível mundial. e, portanto, eu gostaria de trazer aqui presente que, no Brasil, mesmo depois da criação, da consolidação das leis trabalhistas, a realidade dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, seja do meio rural ou do meio urbano, sempre foi repleta de muitas dificuldades, sacrifícios e, infelizmente, infelizmente, nesse sentido, de muitas atrocidades cometidas pelo próprio Estado, através de governos irresponsáveis que nunca tiveram compromisso efetivo com a classe trabalhadora a nível de país. E a maior mudança nas leis trabalhistas desde a criação da CLT em 1943 foi a reforma trabalhista que completa quatro anos de vigência agora, no próximo mês de novembro deste ano, e até os próprios economistas que a defendiam, eles afirmam categoricamente que ela não trouxe avanços, muito pelo contrário, ao invés de nós podermos avançar, houveram grandes retrocessos nesse sentido. Antes dela, o país tinha 12 mil e 700 12 milhões e 700 mil desempregados. Número que caiu muito pouco até 2019 e que hoje ele tem se multiplicado drasticamente em nosso país. Fechou setembro de 2009, dois anos após a reforma e antes da pandemia em 12,5 milhões. Portanto, uma pequena queda nesse sentido, caiu basicamente quase que nada. E pior, foram os empregados sem carteira, sem a carteira assinada e trabalhando por conta própria que puxaram essa redução. Segundo o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, especialistas e representantes de empresas e trabalhadores dizem que ela criou uma contradição. é isso que fez a reforma. E, nesse sentido, a espinha dorsal da reforma, a valorização da negociação entre trabalhadores e patrões teria sido desequilibrada pelo fim do imposto sindical obrigatório sem a adoção de outras formas de financiamento aos sindicatos. E, nesse sentido, nós já havíamos alertado que isso iria acontecer. Nem mesmo os Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, houve um enfraquecimento da organização dos trabalhadores. e, nesse sentido, as mudanças que vieram depois só causaram mais prejuízos e sacrifícios à classe trabalhadora do nosso país. E aí vem a grande pergunta, onde foi parar a promessa dos dois milhões de vagas que se falava de toda forma, de toda maneira, na época que se propunha as reformas tanto trabalhista como a própria reforma da Previdência. E a taxa de subutilização que considera os desempregados, aqueles que gostariam de trabalhar mais horas e que não poderiam trabalhar, mas desistiam do que procurar um emprego, era de 23,7% antes da reforma e hoje está em 24%. Aumentou. E outra questão que envolve é a reforma da Previdência, que ela, infelizmente, retirou direitos sociais básicos, jogou trabalhadores e trabalhadoras já idosos numa situação de miséria e incertezas. E quem ganhou com tudo isto? Essa é a pergunta de fundo que é feita neste momento. Quem levou vantagem? Quem ganhou com tudo isto que tem sido proposto, debatido e construído? por isso que neste Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, mais do que nunca, precisamos avançar na luta e na organização junto da classe trabalhadora. Neste ano, mais do que em outros anos, temos pouco a comemorar e muito a lutar. É uma questão essencial. nenhum país do mundo avançou sem valorizar e remunerar de forma justa seus trabalhadores e trabalhadoras. Todas as nações desenvolvidas compreenderam que para a roda da economia girar, as pessoas precisam ter recursos e que a concentração de renda e a geração de benefícios apenas para alguns setores não garante qualquer desenvolvimento. E, nesse sentido, o próprio presidente dos Estados Unidos destacou a importância dos sindicatos para o desenvolvimento norte-americano. ele também falou sobre como é necessário distribuir renda para melhorar a economia. Não somos nós que estamos dizendo isso. É o presidente da maior potência capitalista do planeta. esperamos que muitos neoliberais que defendem a exploração de trabalhadores e trabalhadoras ouçam esse discurso e busquem a refletir sobre os prejuízos que já causaram a milhares de seres humanos. Mas, acima de tudo, falo aqui a trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Precisamos nos unir porque nesta luta ninguém terá sucesso sozinho. Nós teremos sucesso se nós nos unirmos, nos dermos as mãos e juntos façamos a caminhada na busca e na construção de um processo de justiça, de inclusão social. Então, deixo aqui o meu recado neste dia em que nós estamos prestas a comemorar o dia do trabalhador e da trabalhadora em nosso mundo, em nosso país. Um grande abraço a todos e muito obrigado, senhor presidente. Não, havendo mais oradores inscritos e com a concordância do deputado. Senhor presidente. Sim, deputado Sopelsa. Senhor presidente, não precisa os dez minutos, mas dois minutinhos pela ordem. Sim. Vossa excelência me permitiu não que eu seja menos amigo seu do que o deputado padre Pedro, mas eu me satisfaço com dois minutos. Não, mas essa exceção com a vossa excelência é ainda mais ampla. Fica à vontade, deputado. Obrigado, deputado Mauro. Apenas para colaborar com as palavras do deputado Ismael, eu ouvi também ontem o deputado Cobalchini sobre a questão do corte dos recursos para o estado de Santa Catarina. Eu tenho convicção que a 470 é uma das rodovias que é o coração do estado de Santa Catarina no desenvolvimento. Mas quando se decidiu que o governo do estado participaria com 200 milhões para contribuir na viabilização das melhorias que ela precisa ser feita, eu me pronunciei dizendo que o estado tinha que ter consciência de ir buscar os recursos que a União nos deve e os 200 milhões nós usássemos nas nossas rodovias estaduais que precisam, que estão precárias. Nós contribuímos com os 200 milhões em contrapartida, cortaram 80, 90% dos recursos que viriam para as obras federais no estado de Santa Catarina. Eu aprendi que com toda a minha vida de mais de 70 anos, quanto mais a gente baixa a calça, mais aparece a cueca. Acho que é uma sugestão que eu dou dentro daquilo que falou também o deputado Ismael, da casa se pronunciar, a Assembleia se pronunciar, quem sabe em nome de todos os deputados, eu fico preocupado quando você fala em fazer nota de repúdio, mas acho que a gente teria que se pronunciar sobre o nosso descontentamento com o tratamento que nós estamos recebendo do governo federal, e não é só desse de agora, não é só desse de agora, todos os últimos, nós recebemos muito pouco por aquilo que nós contribuímos. Senhor presidente, era isso, muito obrigado, um bom fim de semana a todos, forte abraço. Ok, deputado Sopelso, com a concordância, deputado Sargento Lima, deputado Macias Sopelso, deputado Padre Pedro Baldeceiro, e deputado Ismael do Santo, esta presidência encerra a presente sessão, e convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental, está encerrada a presente sessão. que até a próxima sessão, que até a próxima sessão,